É o forró! Eu vou fazer as malas, hoje mesmo caio fora Eu vou procurar meu rumo, é o fim da nossa história Eu vou procurar meu rumo, é o fim da nossa história Por ela já fiquei na rua, por ela já dormi no chão Por ela já enchi a cara, por ela já fui um chorão Por ela já fiz loucuras, só pra vê-la feliz Por ela eu já fiz de tudo, mesmo assim ela não quis Hoje estou decidido, ela eu não quero mais Chega de amor bandido que me faz sofrer cada dia mais Hoje vou fazer as malas, hoje mesmo caio fora Eu vou procurar meu rumo, é o fim da nossa história Eu vou procurar meu rumo, é o fim da nossa história Por ela já fiquei na rua, por ela já dormi no chão Por ela já enchi a cara, por ela já fui um chorão Por ela já fiz de loucuras, só pra vê-la feliz Por ela já fiz de tudo, mesmo assim ela não quis Aqui a ceboada segura, meu patrão É o forró, proibido, fusilar Tô escutando um bip-bip no meu celular É as mina me chamando pra infarrear Espera aí, um pouquinho já estou chegando Com o porta-mala aberto e o som tá bombando Quero ouvir todas as gatinhas descer até o chão No embalo muito chique desse forrozão Garçom, trachope gelado, minha torre secou A farra tá começando, hoje eu tô que tô Tô bebendo, tô pagando, não tem pra ninguém Tô me sentindo um sultão no meio do arém Hoje eu tô que tô, hoje eu tô que tô Querendo beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô que tô, hoje eu tô que tô Querendo beijar na boca e fazer amor Tô escutando um bip-bip no meu celular É as mina me chamando pra infarrear Espera aí, um pouquinho já estou chegando Com o porta-mala aberto e o som tá bombando Quero ouvir todas as gatinhas descer até o chão No embalo muito chique desse forrozão Garçom, trachope gelado, minha torre secou A farra tá começando, hoje eu tô que tô Tô bebendo, tô pagando, não tem pra ninguém Tô me sentindo um sultão no meio do arém Hoje eu tô que tô, hoje eu tô que tô Querendo beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô que tô, hoje eu tô que tô Querendo beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô que tô, hoje eu tô que tô Querendo beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô que tô, hoje eu tô que tô Querendo beijar na boca e fazer amor Não precisava você fazer isso dessa maneira Sempre te amei a vida inteira Nunca pensei que fosse capaz De fazer as malas, sair por aí me deixando sozinho Abandonado sem os seus carinhos Feito um cão sem dono na solidão É triste saber que não está aqui a mulher que eu amo Nas madrugadas seu nome eu chamo Te procurando em todo lugar Aí eu sou brinchalho Fico olhando sua foto na parede Lembro que você matou minha sede Volta bem depressa que é seu lugar Não precisava você fazer isso dessa maneira Sempre te amei a vida inteira Nunca pensei que fosse capaz De fazer as malas, sair por aí me deixando sozinho Abandonado sem os seus carinhos Feito um cão sem dono na solidão É triste saber que não está aqui a mulher que eu amo Nas madrugada Nas madrugadas seu nome eu chamo Te procurando em todo lugar Aí eu sou brinchalho Fico olhando sua foto na parede Lembro que você matou minha sede Volta bem depressa que é seu lugar Música 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 Elas gostam de curtir, elas gostam de carrão Mas é no meu carangueiro Mas é no meu carangueiro que elas sentem emoção Elas gostam de curtir, elas gostam de carrão Aqui no meu carangueiro é que rola curtição Música Eu não tenho camaro, eu não tenho um tostão Aqui no meu carangueiro rola o som do paredão Não pago de playboy, não tem carro importado Aqui no meu carangueiro o pancadão é pesado Eu não tenho camaro, eu não tenho um tostão Aqui no meu carangueiro rola o som do paredão Não pago de playboy, não tem carro importado Aqui no meu carangueiro o pancadão é pesado Se chego na balada, mulherada vem de lado No final eu vou embora com meu carango lotado Elas gostam de curtir, elas gostam de carrão É só no meu carango que elas sentem emoção Elas gostam de curtir, elas gostam de carrão Aqui no meu carango é que rola curtição Elas gostam de curtir, elas gostam de carrão É só no meu carango que elas sentem emoção Elas gostam de curtir, elas gostam de carrão É só no meu carango que rola a curtição Eu não tenho camário, eu não tenho um tostão Aqui no meu carango rola o som do paredão Não pago de playboy, não tem carro importado Aqui no meu carango o pancadão é pesado Eu não tenho camário, eu não tenho um tostão Aqui no meu carango rola o som do paredão Não pago de playboy, não tem carro importado Aqui no meu carango o pancadão é pesado Se chego na balada, a mulherada vem de lado No final eu vou embora com meu carangolotado Eu e ela terminamos e já estou quase louco A noite inteira rolo na cama procurando o seu corpo Que sempre me aqueceu, eu não sei o que aconteceu Será que ela ainda pensa muito em mim? Eu sei que ela vive dizendo que me adora E conta pra todas as amigas que eu sou só dela E a gente vai levando até quando dois quiser Em meio a tantas aventuras enquanto puder Ela e eu somos assim, eu falo dela, ela fala de mim Um amor confuso que se ama e se odeia e se arrasta pro fundo Ela e eu somos assim, eu falo dela, ela fala de mim E a gente briga, se ama e se odeia, no amor vale tudo Eu e ela terminamos e já estou quase louco A noite inteira rolo na cama procurando o seu corpo Que sempre me aqueceu, eu não sei o que aconteceu Será que ela ainda pensa muito em mim? Eu sei que ela vive dizendo que me adora E conta pra todas as amigas que eu sou só dela E a gente vai levando até quando dois quiser Em meio a tantas aventuras enquanto puder Ela e eu somos assim, eu falo dela, ela fala de mim Um amor confuso que se ama e se odeia e se arrasta pro fundo Ela e eu somos assim, eu falo dela, ela fala de mim E a gente briga, se ama e se odeia, no amor vale tudo É o forró, proibido, o silêncio Linda morena dos cabelos cacheados Que conheci no estado do Ceará Dancei com ela um chote bem apertado E a danadinha já falou em me namorar Mas nesse dia eu não tive muito tempo Falei pra ela que um dia ia voltar Num longo beijo aumentou nosso desejo Fiquei feliz quando falou que vai me dar Ela vai dar pra mim Ela vai dar pra mim Ela vai dar pra mim Vai dar pra mim o seu amor Ela vai dar pra mim Ela vai dar pra mim Ela vai dar pra mim Eternamente o seu amor E pra cantar esse chote maravilhoso comigo Eu convido ele O meu amigo Nazaré da Banda Arizona Chega mais, cabra da mar Tô chegando sim, meu amigo Dona e Lima Proibido cochilar Eu vou volar Ai, dois, amor Dois pra lá, dois pra cá Vamos lá, sei lá Eu vou volar Proibido cochilar Sou viajante que leva a vida cantando De norte a sueste, oeste é meu lugar Trago no peito o coração apaixonado Pela menina que deixei no Ceará Já não suporto a distância e a saudade Essa vontade está querendo me matar Ainda hoje vou cair nos braços dela Pois vou em busca do que ela vai me dar Ela vai dar pra mim Ela vai dar pra mim Ela vai dar pra mim Vai dar pra mim o seu amor Ela vai dar pra mim Eu quero sim Ela vai dar pra mim Gostoso demais Ela vai dar pra mim Eternamente o seu amor Muito obrigado pela sua participação Meu amigo Nazaré É isso aí, proibido cochilar Vamos em frente Coisa boa Segura aí, sanfoneiro É proibido cochilar O ritmo quente do forró Depois que você foi embora Minha vida é sofrer Vivendo de bar em bar Já nem sei o que fazer Virei um bebê chorão E a cabeça na lua Bebendo de bar em bar Culpa sua, culpa sua Culpa sua, culpa sua Depende e apaixonado Já virei homem de rua Culpa sua, culpa sua Culpa sua, culpa sua Depende e apaixonado Já virei homem de rua Segura aí, sanfoneiro É proibido cochilar O ritmo quente do forró Aqui o negócio é doce, doce Já fui feliz ao seu lado Mas hoje tudo acabou Você me trocou por outro Pois um fim no nosso amor Virei um bebê chorão E a cabeça na lua Vivendo de bar em bar Culpa sua, culpa sua Culpa sua, culpa sua Culpa sua, culpa sua Depende e apaixonado Já virei homem de rua Culpa sua, culpa sua Culpa sua, culpa sua Depende e apaixonado Já virei homem de rua Já fui feliz ao seu lado Mas hoje tudo acabou Você me trocou por outro Pois um fim no nosso amor Virei um bebê chorão E a cabeça na lua Vivendo de bar em bar Culpa sua, culpa sua Culpa sua, culpa sua Culpa sua, culpa sua Depende e apaixonado Já virei homem de rua Culpa sua, culpa sua Culpa sua, culpa sua Culpa sua, culpa sua Depende e apaixonado Já virei homem de rua Culpa sua, culpa sua, culpa sua, culpa sua, dependo e apaixonado já virei homem de rua. Lá, 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 lá É o forró proibido o silêncio Foi difícil aceitar, sei que errei Solidão estava cravada no meu peito Hoje tento me explicar como não sei Tento te conquistar, não tem mais jeito Se você brincou comigo, como posso aceitar Este seu amor bandido, nunca mais quero provar Meu amor, eu te peço pra voltar atrás Estou sofrendo demais, já não sei o que fazer Na verdade eu te amo e nunca é tarde demais Você roubou a minha paz Na verdade é que eu sou louco por você Foi difícil aceitar, sei que errei Solidão estava cravada no meu peito Hoje tento me explicar como não sei Tento te conquistar, não tem mais jeito Se você brincou comigo, como posso aceitar Este seu amor bandido, nunca mais quero provar Meu amor, eu te peço pra voltar atrás Estou sofrendo demais, estou sofrendo demais Estou sofrendo demais, já não sei o que fazer Na verdade eu te amo e nunca é tarde demais Você roubou a minha paz, a verdade é que eu sou louco por você Meu amor, meu amor, eu te peço pra voltar atrás Meu amor, eu te peço pra voltar atrás Estou sofrendo demais, já não sei o que fazer Na verdade eu te amo e nunca é tarde demais Você roubou a minha paz, a verdade é que eu sou louco por você Música É o forró, proibido, o Silas Se acaso ela chega, peço pra alguém dizer Eu estou no mesmo bar, sentado na mesma mesa, esperando ela voltar Meus amigos me criticam, me pedem pra esquecer Eu falo que não tem jeito, pois aqui dentro do peito, coração só quer você Eu falo que não tem jeito, pois aqui dentro do peito, coração só quer você Atire a primeira pedra, quem não sofreu por amor Já amei e fui amado, hoje vejam como estou Chorando e derramando pranto, aqui na mesa do bar Bebendo e sofrendo tanto, sem saber onde ela está Atire a primeira pedra, quem não sofreu por amor Já amei e fui amado, hoje vejam como estou Chorando e derramando pranto, aqui na mesa do bar Bebendo e sofrendo tanto, sem saber onde ela está Se acaso ela chega Peço pra alguém dizer Eu estou no mesmo bar, sentado na mesma mesa, esperando ela voltar Eu estou no mesmo bar, sentado na mesma mesa, esperando ela voltar Atire a primeira pedra, quem não sofreu por amor Já amei e fui amado, hoje vejam como estou Já amei e fui amado, hoje vejam como estou Aqui na mesa do bar Bebendo e sofrendo tanto, sem saber onde ela está É o forró, proibido, o silácio Sandra você é o meu amor Sandra você é minha paixão Expo de menina Que fez feliz meu coração Sandra quanto tempo já passou Eu vivendo longe de você É imensa a vontade Que eu tenho tanto de te ver Sandra esse seu jeitinho De se dar sem nada exigir Te faz ser tão diferente Amor de todas que eu conheci Sandra onde você estiver Desejo que estejas feliz Talvez até ao lado de outro alguém Que deu tudo que eu nunca fiz Sandra, Sandra Quanto tempo já passou Sandra, Sandra Por ti ainda sinto o amor Sandra, Sandra Quanto tempo já passou Sandra, Sandra Sandra Por ti ainda sinto o amor Sandra você é o meu amor Sandra você é minha paixão Expo de menina Que fez feliz meu coração Sandra Sandra quanto tempo já passou Sandra quanto tempo já passou Eu vivendo longe de você É imensa a vontade Que eu tenho tanto de te ver Sandra esse seu jeitinho De se dar sem nada exigir Te faz ser tão diferente Te faz ser tão diferente Amor de todas que eu conheci Sandra onde você estiver Desejo que estejas feliz Desejo que estejas feliz Talvez até ao lado de outro alguém Que deu tudo que eu nunca fiz Sandra, Sandra Quanto tempo já passou Sandra, Sandra Por ti ainda sinto o amor Sandra, Sandra Quanto tempo já passou Sandra, Sandra Por ti ainda sinto o amor Você é o meu morango É meu mel Meu pedacinho de céu Minha vida, meu prazer Você é o meu dia de som Minha rede, meu lençom Como é bom amar você Me acostumei Com seu calor na cama Minha princesa e dama Minha fonte de inspiração Me acostumei Com seus beijos e carinhos Não sei mais dormir sozinho Eu só sei amar você Você é meu morango Você é meu morango É meu mel Meu pedacinho de céu Minha vida, meu prazer Você é o meu dia de som Minha rede, meu lençom Como é bom amar você Me acostumei Me acostumei Com seu calor na cama Minha princesa e dama Minha fonte de inspiração Me acostumei Com seus beijos e carinhos Não sei mais dormir sozinho Eu só sei amar você Me acostumei Com seu calor na cama Minha princesa e dama Minha fonte de inspiração Me acostumei Com seus beijos e carinhos Não sei mais dormir sozinho Eu só sei amar você É um forró proibido Cossilar Cossilar O povão O povão parou pra ver A morena que chegou Ela veio pra me ver E me dar o seu amor A morena sensual É o que todo homem quer Hoje eu me derreto todo No calor dessa mulher Essa noite eu vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou amar, vou arrasar Essa noite eu vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou amar até cansar Amor gostoso Só ela faz Me deixa louco Cada vez querendo mais Amor gostoso Só ela faz Quando ela some Não aguenta eu vou atrás O povão parou pra ver A morena que chegou Ela veio pra me ver E me dar o seu amor A morena sensual É o que todo homem quer Hoje eu me derreto todo No calor dessa mulher Essa noite eu vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou amar, vou arrasar Essa noite eu vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou amar até cansar Amor gostoso Só ela faz Me deixa louco Cada vez querendo mais Amor gostoso Só ela faz Quando ela some Não aguenta eu vou atrás Música Música Amor gostoso Eu estou te namorando E você me provocando Pra chamar minha atenção Eu resolvi a te fazer Uma surpresa Usando toda gentileza Pra ganhar teu coração Só pra você não esquecer de mim Eu vou te dar um do meu celular Eu vou te dar um do meu celular E ficarei a sua disposição Aguardando a ligação Pra gente conversar E pra você não esquecer de mim Eu vou te dar um do meu celular E ficarei a sua disposição Aguardando a ligação Pra gente conversar Música Vamos marcar Vamos marcar um encontro Bem distante Num lugar aconchegante Pra poder dialogar Seja num parque ecológico Ou na praia De biquíni ou minissaia Será minha sobrestar E pra você não esquecer de mim Eu vou te dar um do meu celular E ficarei a sua disposição Aguardando a ligação Pra gente conversar E pra você não esquecer de mim Eu vou te dar um do meu celular E ficarei a sua disposição Aguardando a ligação Pra gente conversar E pra você não esquecer de mim Eu vou te dar um do meu celular E ficarei a sua disposição Aguardando a ligação Toda vez que eu olho na janela Tô sentindo a falta dela Eu não posso me controlar Toda vez que eu olho e não te vejo Eu sinto tanto desejo Eu sinto tanto desejo Meu consolo é só chorar Ai, 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 ai Meu consolo é só chorar 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 Ela não sabe como dói meu coração Viver nessa solidão Esperando ela voltar Ela não sabe como dói o sofrimento Desse jeito eu não aguento Meu consolo é só chorar Meu consolo é só chorar Ai, ai, ai Meu consolo é só chorar Ai, ai Meu consolo é só chorar Ai, 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 meu consolo é só chorar Toda vez que eu olho na janela Tô sentindo a falta dela, não posso me controlar Toda vez que eu olho e não te vejo Eu sinto tanto desejo, meu consolo é só chorar Toda vez que eu olho e não te vejo Eu sinto tanto desejo, meu consolo é só chorar Ela não sabe como dói meu coração Vivendo nessa solidão, esperando ela voltar Ela não sabe como dói o sofrimento Desse jeito eu não aguento, meu consolo é só chorar Ela não sabe como dói o sofrimento Desse jeito eu não aguento, meu consolo é só chorar Ai, 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 meu consolo é só chorar É o forró proibido Sabe amor, eu não consigo me conter quando te vejo Sei amor, que você quase me mata Que desejo, vivo aqui Tão sozinho, sem consolo e no fracasso Vem amor, mata meus desejos e me leva nos seus braços Tô ficando louco, eu preciso te dizer Meu coração tá disparado, tô apaixonado por você Só sei que estou te amando de uma forma ideal Minha menina tão dengosa, meu tesouro especial Sabe amor, eu não consigo me conter quando te vejo Quando te vejo, sei amor Que você quase me mata, que desejo Vivo aqui, tão sozinho, sem consolo e no fracasso Vem amor, mata meus desejos e me leva nos seus braços Tô ficando louco, eu preciso te dizer Meu coração tá disparado, tô apaixonado por você Só sei que estou te amando de uma forma ideal Minha menina tão dengosa, meu tesouro especial Tô ficando louco, tô ficando louco Tô ficando louco, eu preciso te dizer Meu coração tá disparado, tô apaixonado por você Só sei que estou te amando de uma forma ideal Minha menina tão dengosa, meu tesouro especial Minha menina tão dengosa, meu tesouro especial Aqui morena nesse peito tem saudade Amor sobrando pra te dar quando vier Tô te esperando e te querendo de verdade Vê se anda logo, vem depressa, vem me ver Aqui morena nesse peito tem saudade Amor sobrando pra te dar quando vier Tô te esperando e te querendo de verdade Vê se anda logo, vem depressa, vem me ver O nosso amor distante não faz sentido não A cada dia dói demais a solidão O coração reclama querendo só você Anda perdida em desativo pra te ver Vem me ver morena, vem me ver paixão Traz seu amor, traz seu sorriso, vem então Vem me ver morena, vem me ver paixão Traz seu amor, traz seu sorriso, vem então Aqui morena nesse peito tem saudade Amor sobrando pra te dar quando vier Tô te esperando e te querendo de verdade Vê se anda logo, vem depressa, vem me ver Aqui morena nesse peito tem saudade Amor sobrando pra te dar quando vier Tô te esperando e te querendo de verdade Vê se anda logo, vem depressa, vem me ver O nosso amor distante não faz sentido não A cada dia dói demais a solidão O coração reclama querendo só você Anda perdida em desativo pra te ver Vem me ver morena, vem me ver paixão Traz seu amor, traz seu sorriso, vem então Vem me ver morena, vem me ver paixão Traz seu amor, traz seu sorriso, vem então Vem me ver morena, vem me ver paixão Traz seu amor, traz seu sorriso, vem então Vem me ver morena, vem me ver paixão Traz seu amor, traz seu sorriso, vem então Eu e você, a paixão está no ar É proibido cochilar Proibido cochilar Ponto as horas só pra te ver chegar Sem demora, manda um recado no seu celular Ansioso, aflito, querendo te ver Vem depressa, tô precisando de você E amor é esse que me deixa assim Tão confuso e tão fora de mim Não entendo, não tenho uma explicação Quero acordar te ver toda manhã Toca na tua pele de maçã Dizer que te amo e ter você pra mim O nosso amor não vai ter fim É proibido cochilar Apaixonado demais Proibido cochilar Foi você quem despertou esse amor em mim Já faz tempo que eu não senti algo assim Pois você chegou e me fez feliz Tô vivendo um amor que eu sempre quis Que amor é esse que me deixa assim Tão confuso e tão fora de mim Não entendo, não tenho uma explicação Quero acordar te ver toda manhã Toca na tua pele de maçã Dizer que te amo e ter você pra mim O nosso amor não vai ter fim Que amor é esse que me deixa assim Que amor é esse que me deixa assim Tão confuso e tão fora de mim Não entendo, não tenho uma explicação Quero acordar te ver toda manhã Toca na tua pele de maçã Dizer que te amo e ter você pra mim O nosso amor não vai ter fim Oh, 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 o nosso amor vai ser assim Oh, 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 o nosso amor não vai ter fim Mas que mulher fofoqueira Deixa a vida dos outros mulher Deixa a vida dos outros mulher e cuide da sua Além de fofoqueira você só vive na rua Deixa a vida dos outros mulher e cuide da sua Além de fofoqueira você só vive na rua Há muito tempo que eu venho te aconselhando Você diz que tá deixando mas logo volta de novo Pois te digo que a pior coisa do mundo É viver com o seu nome sempre na boca do povo Deixa a vida dos outros mulher e cuide da sua Além de fofoqueira você só vive na rua Deixa a vida dos outros mulher e cuide da sua Além de fofoqueira você só vive na rua Deixa a vida dos outros mulher e cuide da sua Além de fofoqueira você só vive na rua Deixa a vida dos outros mulher e cuide da sua Além de fofoqueira você só vive na rua Nesse momento uma boa dona de casa Estava vendo o terreiro e logo vai pra cozinha Mas você já está no pé da cerca trepada na cadeira Metendo o pau na vizinha Deixa a vida dos outros mulher e cuide da sua Além de fofoqueira você só vive na rua Deixa a vida dos outros mulher e cuide da sua Além de fofoqueira você só vive na rua Há muito tempo que eu venho te aconselhando Você diz que tá deixando mas logo volta de novo Pois te digo que a pior coisa do mundo É viver com o seu nome sempre na boca do povo Deixa a vida dos outros mulher e cuide da sua Além de fofoqueira você só vive na rua Deixa a vida dos outros mulher e cuide da sua Além de fofoqueira você só vive na rua Está cansado o coração De viver na solidão Estou fugindo de você Não tem mais jeito Coração está cansado de viver na solidão Coração está cansado de viver na solidão E agora eu percebi E agora eu percebi E agora eu percebi Se o amor que guarda em mim Não foi feito pra você Está cansado o coração De viver na solidão Estou fugindo de você E agora eu percebi Não tem mais jeito Vou procurar outra paixão Chega de desilusão Não vou mais me render A ser defeito Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer E agora eu percebi Se o amor que guarda em mim Se o amor que guarda em mim Não foi feito pra você Está cansado o coração De viver na solidão Estou fugindo de você Não tem mais jeito Vou procurar outra paixão Chega de desilusão Não vou mais me render A ser defeito Voz É o forró, proibido, o silácio Quando saio do serviço, passo em frente a sua casa Lembro de nós dois juntinhos, sentados ali na calçada Ai meu Deus, como eu queria, ter de novo essa emoção A tarde você me esperando, de braços abertos ali no portão Mas quanto tempo que não tenho o seu amor Me sinto um ser congelado, sem o seu calor Sem você tudo é ruim, volta, cuida de mim Vem devolver minha vida Mas sem você tudo é triste, tudo é solidão E se achar que é preciso, eu te peço perdão Pensa e volta pra mim, eu te amo sim Você é minha vida Mas quanto tempo que não tenho o seu amor Me sinto um ser congelado, sem o seu calor Sem você tudo é ruim, volta, cuida de mim Vem devolver minha vida Mas sem você tudo é triste, tudo é solidão E se achar que é preciso, eu te peço perdão Pensa e volta pra mim, eu te amo sim Você é minha vida Faz quanto tempo que não tenho o seu amor Me sinto um ser congelado, sem o seu calor Sem você tudo é ruim, volta, cuida de mim Vem devolver minha vida Mas sem você tudo é triste, tudo é solidão Mas sem você tudo é triste, tudo é solidão E se achar que é preciso, eu te peço perdão Pensa e volta pra mim, eu te amo sim Você é minha vida Faz quanto tempo que não tenho o seu amor Me sinto um ser congelado, sem o seu calor Sem você tudo é ruim, volta, cuida de mim Vem devolver minha vida Mas sem você tudo é triste, tudo é solidão E se achar que é preciso, eu te peço perdão Pensa e volta pra mim, eu te amo sim Você é minha vida E se achar que é preciso, eu te amo sim